O motorista que passa pelo corredor universitário aqui na Rua 10 vai precisar de um pouco mais de atenção. É que o sistema de vídeo monitoramento, que até então estava em caráter educativo, agora está valendo. Agora é vacilou, está mutado. Tem que andar devagarzinho, bem devagarzinho, para não correr risco nenhum. Prestar mais atenção. Quem for flagrado desrespeitando as leis de trânsito vai sentir no bolso. O fotossensor, ele fiscaliza a velocidade, ele fiscaliza o avanço do semáforo, a faixa de pedestre, a conversão proibida, o excesso de velocidade. A câmara já fiscaliza o uso do celular, a falta do cinto de segurança, animal sendo transportado sem as condições ideais, a criança sendo transportada no carro, no banco da frente.